O mundo de Irgath é dividido em domínios dacrônicos. Essas regiões não são nada como reinos humanoides, onde dragões se sentam em tronos como reis e rainhas burocratas. Olhos desavisados não perceberiam que adentraram um domínio dracônico, pois não existem muralhas, estradas ou casas. Afinal, dragões não precisam de nada disso. Domínios dracônicos são grandes extensões territoriais habitadas não somente pelos dragões, mas por diversas outras ancestralidades dracônicas e bestiais, além daqueles que precisam, por algum motivo, residir ali, como mercadores e prestadores de serviços para os dragões. Pact of Dragons é um cenário de campanha de Dungeons of Dragons 5ª edição, criado pelas mentes coletivas de Marco Antônio Boi Loureiro, o principal, Diniz Gruntar Albieri, Fábio Beholder Medelo, Luiz Azeredo Azecos Costa, cuja temática principal gira em torno das criaturas mais icônicas dos mundos de fantasia, os dragões. No mundo de Pact of Dragons, terão também novas classes, raças, antecedentes, magias, itens mágicos, monstros e mecânicas de jogo, além de uma infinidade de dragões icônicos. Únicos, quer dizer, como você nunca viu antes. Baixe o Quick Play na descrição, no caso, do link que vai estar aí disponível para vocês. Jefferson, o que você acha dessa proposta? Rapaz, eu como fã de Dragonlance e de alguns outros cenários de Advanced Dungeons de Dragons, eu sou completamente fanático pela presença e pelo poder de dragões. sejam eles magos que evoluem, treinando a energia vital do planeta para se tornar poderosos magos dragões, como também os suns senhores dracônicos, Tiamat e tudo mais. Eu sou fanático por Dungeons & Dragons, em especial a parte de dragons do Dungeons. Então, assim, gosto muito, todos os nomes envolvidos no projeto. São nomes de peso aí, camaradas que eu gosto bastante de acompanhar o conteúdo e a produção. Então, assim, promete, promete bastante. Em especial, totalmente compatível com Dungeons & Dragons 5ª edição. Show! Bruno! Cara, eu também concordo, eu assisto, acompanho muito, eu lembro quando eles lançaram a ideia do Pact of Dragons, eu já achei irado, porque tem muita gente produzindo conteúdo massa para o D&D 5ª edição, cara. Esse aí, com certeza, vai ser sucesso, cara. Pelo público que essa galera já tem também, pela qualidade dos produtos que eles já produzem, com certeza vai ser sucesso, eu não tenho dúvida não. E vai ser um produto muito massa para depois a gente jogar também, né, Jéssico? Boa! Não sei se a informação que eu vou passar aqui é 100% verídica, 100% correta. Mas acredito eu que o primeiro cenário de Dungeons & Dragons voltado para o 5ª edição, feito no Brasil, foi feito por mim. Eu fiz o Heroica, que foi um jogo que eu participei do seu mundo, da Redbox. Há muito tempo atrás, ele está até disponível gratuitamente aí, se você buscar o Heroica. Ele é um jogo bem antigo, lá da primeira formação, eu utilizava ainda o Dungeons & Dragons em inglês, a 5ª edição. Heroica, né? Heroica, Heroica é o nome do jogo. É bem antigo, deve ter uns 10 anos fácil. Foi na época, assim que veio, que lançou o Dungeons & Dragons, lá na Gringa. Eu participei do gameplay, eu participei dos desenvolvimentos, recebia os jogos para poder testar e tudo mais. Mas mandava o feedback lá para o Wizard of the Coast. É isso, tem carteirinha disso, né, meu filho? O cara até afoga isso daí, velho. É, filho, o cara não. Não, tem carteirinha. Os eventos que a gente fazia aqui, eu pegava esse material que a gente recebia da Wizard of the Coast, materialzinho impresso, era folha em branco, só com texto, jogava, coletava o feedback e mandava lá para o Wizard of the Coast. Aí, quando lançou os jogos, eu tenho os três primeiros, comprei já na primeira semana em inglês, e peguei esse cenário que eu concorri, fui finalista junto com o Luiz lá do Toro das Ilhas, peguei esse cenário e transformei para o Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons 5ª edição, ele está adaptado para o Dungeons & Dragons 5ª edição. Show! Vai ser um jogão, vai ser um jogão. Lucas! Não, é com você, Raga, você é o que fala a sua opinião. E tu não vai comentar não, cabeção? Não, eu só ganho a pauta. É assim, então, cara, eu sigo também o que os meninos já disseram, e é legal, assim, eu tenho um pormenor, mas eu vou, qual é o pormenor? Essa vontade louca de querer só fazer coisas para a 5ª edição. Mas, é bom de ver que a comunidade nacional está produzindo. Eventualmente, deverá ocorrer o desatrelamento da 5ª edição ou qualquer coisa de Dungeons & Dragons. Está aqui o For The Quest, o For The Quest é um deles. É material nacional produzido por pessoal daqui do Brasil, independente, com a sua, dentro das suas possibilidades, com a sua originalidade. Então, a gente tem que estar aqui apoiando essa galera que está fazendo e suando para fazer material para a gente. Então, Lucas, segue! Beleza, só para não ficar sem o meu comentário, né, que fica até chato, né? Mas, cara, eu, quando eu vi isso daqui, eu já tinha ficado muito feliz. Primeiro de tudo, eu achei que era algo de fora. E aí, quando eu vi que era algo nacional, com vários canais, com várias pessoas que já fazem também, eles são games designers, eu fiquei muito feliz e muito curioso. E aí, quando eu lançou o Quick Play, eu fui lá e baixei, dei uma lida, fiquei muito animado com o cenário. Eu indico aí para a galera, para poder conferir. E, cara, a Sagen não é de hoje, porque ela está fazendo tantos jogos de fora, e agora é uma oportunidade de um jogo nacional, cara. Então, é bater palmas de uma editora grande, né, como a Sagen Galápagos, né, eu sempre digo isso, de também olhar para o nosso nacional, cara. Então, a gente já não via a hora de... E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti